Vamos saber se essa chuva continua, né? A Luara Galacho está chegando com os detalhes da previsão para amanhã aqui na região. Oi, boa noite. Amanhã a frente fria se aproxima do sul de São Paulo, mas consegue organizar algumas áreas de instabilidade no sul de Minas. Essa aqui é a frente fria hoje lá no sul do país. Temos ainda amanhã a influência de um corredor de umidade. Principalmente à tarde, pode chover forte, com ventania então e também granizo. Em Machado, Lambari, Passa 4 e Toledo, o volume previsto é de 12 milímetros. De manhã, mínimas de 15, 17, 18 graus e as máximas variam dos 23 aos 26. Chance de chuva também em Pouso Alegre. Termômetros entre 17 e 26 graus nesta sexta-feira. Para Varginha, a máxima prevista deve ser de 26 e pode cair água ainda durante todo o fim de semana. São esperados 24 milímetros no sábado, 20 milímetros no domingo. É bastante coisa e ainda tem risco para a temporal. Alívio nesse calorão. 27, 25 graus são as máximas previstas para os próximos dias. Até amanhã.